Somos povo peregrino que caminha em Romaria, guiado por Deus menino, na proteção de Maria. Protege a vida uma ação tão perversa que a esfacela, ceifadela a pretensão de encobrir a imagem dela. As pedras distribuídas no caminho, enfileiradas, tanto podem ser mantidas quanto dele retiradas. Essas são algumas das trovas, digamos assim, distribuídas aqui sob a forma de versos, de As Faces da Trova, Trovas Literárias, obra já divulgada aqui em Caxias do Sul pelo professor e escritor Luiz Damo e que será oficialmente lançada na próxima feira do livro de Caxias do Sul e já mais perto do final deste ano de 2021, um ano árduo de pandemia, mas estamos aos poucos superando. Tanto eu quanto o senhor já estamos vacinados, mas ainda mantendo o distanciamento social, digamos assim. Passados aí tantos anos, eu acredito que em torno de uns seis ou sete anos que o senhor não retornava ao Café com Letras, um bom retorno conosco. Realmente, fazia um certo tempo, desde a última vez que estive aqui, e a gente está nessa luta, fazendo, promovendo a literatura. Esse vai ser, então, eu acho que é o décimo livro que eu lanço. Esse é especificamente de trovas literárias, como outros que já foram lançados. Como essas mencionadas, são algumas dentre tantas que existem por aí para todos os gostos. Nós estamos falando de uma obra bastante densa, aqui numa rápida folhada, são quase 400 páginas, 392 páginas que nós temos aqui. E aqui, no trecho propriamente em que eu vinha lendo, o texto tem um viés religioso também, e trata desse processo da caminhada, da construção do homem, da proteção divina e por aí afora. Eu me prendo muito nesse item de valores, valores morais, éticos, cristãos, não deixa de ser, porque a própria trova literária em si, ela remete para a transmissão de algo positivo. É impedido a uma trova literária denegrir a imagem de alguém, de uma instituição, de qualquer entidade que seja. E eu parto desse princípio, de que o ser humano, ele é passageiro, e ele precisa refletir. O senhor aqui, e nós vamos tratar com bastante profundidade, até porque temos tempo neste Café com Letras, o formato da trova literária, ele tem um viés um pouco mais de exaltação, por isso que o senhor mesmo fala de não há o interesse de depreciar algo, muito pelo contrário. Então eu gostaria de já entrarmos também do que estamos falando, o que são trovas literárias. Digamos, para aquele leitor mais desavisado, ah, mas é uma poesia, é uma trova, então se o sujeito trova, aí o cidadão vai pensar já no vocabulário gauchesco, ah, então é uma palavra de pouco valor, o cara está trovando, não, não é necessariamente isso. A trova literária, a trova literária é um gênero, né? Exatamente, porque se for... Secular, inclusive. Se formos observar o próprio nome, trova, ele deriva da palavra trovare, que trovare, traduzindo, é achar, achar. E o grande achado... Trovare que vem do latim. É, exatamente, trovare. Não é anedota, não é contos fictícios, não. Traduzindo é achar. E o grande achado da trova literária é poder o trovador, o autor, transmitir um achado. O que seria, em outras palavras, traduzindo? É nada mais, nada menos que uma verdade. Uma verdade. Ou seja, não adianta eu querer formar uma trova em cima de algo falso, de algo que não remete a nada. O senhor está basicamente clareando a língua, digamos assim. Então, voltando um pouco à trova literária, eu diria que seja o menor poema que alguém pode construir. Se não o menor, é um dos menores, que são quatro versos, quatro versos apenas, como foi mencionado no limiar desse encontro. É que as pessoas, desculpa interromper, professor, elas não têm acesso ao nosso bate-papo antes das câmeras serem ligadas. Então, nós já vimos conversando antes da entrevista sobre o formato das trovas, mas vamos recuperar. A trova literária, ela se forma com quatro versos, sete silábicos, sendo que o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo com o quarto. Isso é no formato atual, porque se a gente for retornar na história, a trova também sofreu alterações. Ela não é tão recente assim. Então, no começo, como tudo acontece, era diferente, chamada a quadra, aquela quadra. Então, o primeiro e o terceiro verso nem sempre rimavam. Nós estamos tratando de quantos séculos aí? Eu confesso para o senhor que faz tempo que eu não leio sobre isso, mas eu imagino que em meados da Idade Média e na sequência já existiam trovas literárias. Exato. Ou até antes. Lá, entre 1200, 1250... Na Idade Média. Isso. Ali surgiram as primeiras versões da trova. Alguns autores falam trovas, outros falam cantores de baladas, enfim, cânticos de exaltação. E aí eu gostaria de entrar num detalhe interessante. O senhor aqui tenta fazer um livro, um enredo, uma sequência mais verossímil, não é um livro de anedotas. Não. Mas, no início, esses cânticos da Idade Média também tinham o caráter de entreter. Se nós formos pegar, por exemplo, as práticas de sensações que derivaram do que nós conhecemos por jornalismo, sensacionalistas, histórias mais escrachadas, esses cânticos já exaltavam alguns fatos pitorescos daquele momento. Davam conta até de verbalizar fatos para aquelas pessoas que ainda não tinham a cultura letrada, no sentido de conseguir ler. Então eu vou te contar episódios que aconteceram por meio de cânticos de trovas, mais ou menos por aí, né? Sim, porque a trova literária também se divide em segmentos. Eu sigo mais o lírico filosófico, mas existe a trova humorística também. Que dialoga com a sua formação. É. Tem a humorística, ou brincante, como alguns queiram chamar, ela é literalmente ligada ao humor. O nome já diz, o humor. Então aí sim, são anedotas contadas de pai para filho e que o trovador, ele transforma isso em uma trova. E existem trovas interessantes também. E que aí volta ao início, quando eu fazia a comparação com a cultura gaúcha, que também temos aí os contos gauchescos. Tem. A única diferença que separa ou diferencia é que a trova gauchesca nem sempre ela tem a métrica. Eu percebo isso. E um dos que eu gosto de mencionar, claro, nem todas as músicas dele, do grupo, contém. Mas os irmãos Bertuzzi, eles têm várias canções que são literalmente trovas literárias. Seguem a métrica, a rima, o formato. Um pouco mais de rigor, digamos assim. Exatamente. Aliás, um deles já falecido, o ex-vereador Adelar Bertuzzi, foi presidente desta casa. Foi. Foi, realmente. Então, eles mantinham esse formato. Mas a trova gauchesca em si, ela não necessariamente segue essas normas da métrica. A rima também, às vezes ela foge um pouquinho do linguajar. O senhor formaliza no papel algo que muitas vezes fica até restrito ao campo da oralidade. Como, por exemplo, a literatura de Cordel. Isso. Tem muito disso, né? Exatamente. Que alguns vão registrando em pequenos panfletos até para se perpetuarem as histórias. Exatamente. Então, eu, nesse exemplar, nessa obra, eu não coloco anedotas, algo assim, eu não tenho, porque não é a minha tendência. Do ponto de vista da temática, nós temos uma organização e um ponto que é interessante é que tudo é em formato de trova, exceto a descrição da foto da capa, que é um texto mais corrido. Mas, por exemplo, o prefácio, ele já é em trova também. Em trova. Abrindo os portais da escrita, deixo a mais insigne prova que de uma forma irrestrita adentro a mansão da trova. E por aí vai. Leia sempre para alguém, sempre como um aprendiz, para o ler possa também alguém ser bem mais feliz. E assim vai. Aqui um conjunto de palavras. A apresentação também vai nesse sentido. Depois, há uma recuperação de textos datados. Eu gostaria de saber o seguinte, por exemplo, homenagem à Casca, que é a cidade natal sua, e depois um detalhamento, uma homenagem também à Caxias do Sul, que é a cidade que ele acolheu. Também é o caso aqui, sou de Porto Alegre, mas moro em Caxias já há mais de 11 anos. O senhor coloca uma data aqui, por exemplo, 22 de 55. É quando se dá de fato o aniversário ou quando o texto foi escrito? Qual o critério? 28 de 2 de 55, é a data em que foi, digamos assim, fundado o município. Ela foi aprovada, o município foi aprovado por lei em dezembro do ano anterior. E 28 de fevereiro de 55, foi oficialmente instalado o município. Eu só coloco... E depois o reconhecimento à Caxias do Sul? Caxias, esse trabalho aí foi um trabalho que eu fiz numa das festas da uva, não foi na última, anterior? Se não me engano aqui, eu não estou achando a página, mas na leitura 2016, estou certo? É, eu acho que foi por aí. Isso, né? Eu fiz esse texto porque havia, não sei se dá para chamar de concurso, da letra, da música da festa da uva. Se a música tema da festa concorreu? Eu fiz para isso, mandei, mas... Acabou não venceu. Mas não venceu. Mas está aqui. Eu registrei ali. Essa é a letra dessa música. Mas eu não fui aprovado. Além do mais, eu faço uma homenagem também a um clube esportivo que é lá onde eu nasci. É um povoado, né? E eu lembrei disso porque é onde eu nasci, me criei e vi aquelas partidas de futebol bem do interior. E daí eu faço uma homenagem a esse clube aí. Nós temos datas que significam marcos, evidentemente, como por exemplo o Natal. Aliás, eu na leitura ia lembrando, é a segunda edição consecutiva do Café com Letras em que a obra tem uma menção ao episódio natalino. Aconteceu isso também na semana passada quando entrevistamos a escritora Maia Fawkes, que aliás recebeu o atual prêmio Vivi Tacartia aqui como obra literária. E aqui também há essa menção ao Natal. Então tem episódios, assim, de exaltação, episódios festivos que também, digamos assim, robustecem o tom dessas trovas literárias. Isso foi proposital ou foi uma situação de motivação? O senhor pensou, bom, para aí, aniversários, datas natalinas, acho que são bons pretextos aqui para eu... Sim. Não, eu não tenho algo que tenha me tocado pessoalmente, não. Porque quando surge, assim, um tema, eu adentro esse tema esmiuçando-o o máximo possível. Então, como o Natal, assim como o Páscoa, são datas festivas dentro da religiosidade, da sociedade... A Páscoa tem um viés mais reflexivo, né? Mas pelo caráter mercantil, sobretudo os ovos de Páscoa ganharam, acaba ganhando, né? Sim. Um viés mais festivo, né? E é mais difícil de trabalhar trova na Páscoa. É mais difícil. Por quê? Por causa da nomenclatura, das palavras que devem obrigatoriamente fazer parte. Porque não pode falar Páscoa sem, por exemplo, na área comercial, o coelho, os ovos, a ressurreição, indo mais para o lado religioso. Então, são palavras que, não difíceis, mas que exigem mais trabalho. Natal, não. É uma... É um discílabo, um nome fácil, que não oferece nenhuma dúvida de trabalhar. E é uma data também festiva, né? Aqui, recuperando essa formação, o senhor mescla algo muito difícil. Por exemplo, eu sou jornalista, evidentemente que a minha área são as humanas, e seria muito improvável que eu migrasse para as exatas. E o senhor tem as duas coisas. O senhor é da área da contabilidade e da filosofia. Daí, então, vem o gosto também pela literatura e pela produção de trovas literárias. Digamos assim, o raciocínio das exatas, a percepção das exatas, lhe ajuda também na configuração literária? Às vezes sim, às vezes não. Porque se eu disser o sim, seria no lado da perfeição. Porque o nome já diz, exato. Então, eu... Há quem diga que eu sou muito perfeccionista. Eu não acho, mas enfim, eu gosto da coisa da melhor forma possível. Mais perfeita. Assim como a trova. Eu faço... Eu já fiz, participei de júri, de vários concursos, inclusive de trovas. E eu sou assim, eu não posso mudar, não posso alterar. Mas eu penso, por que que não colocou outra palavra, né? É mais perfeita, é mais adequada. Embora eu não sou dono da verdade. Claro, mas o olhar de quem está ali avaliando, é como no jornalismo nós temos a figura do editor. O sujeito que vai ler o texto pronto para alterações e revisões, está numa condição privilegiada. Porque quem se submeteu à elaboração desde a primeira palavra, fica com o olhar também um pouco poluído, já exerce algumas crenças e tal. O outro chega de fora ali, pega um texto pronto e começa a mexer. Porque as ciências exatas... É uma condição diferente. Ela me leva a pensar assim, dois, dois, quatro. Ou seja, eu não posso dizer que é cinco. Dentro das trovas, se eu disser que é cinco, não, está errado. Então foge da verdade. Mas, por lado de não colaborar muito, é porque eu não uso muito a matemática, ciências exatas para elaborar. Eu prefiro mais o... Não, eu lhe perguntei por curiosidade, porque de fato é raro quem combine os dois interesses. Até eu não digo nem capacidade, mas via de regra, quem é das exatas acaba não curtindo tanto. Mas se eu for retornar um pouquinho, ciências exatas eu fiz lá em 76. Aliás, não consegui concluir, faltam seis cadeiras. Por imposição financeira do mercado da atualidade, daquele momento. Depois eu percebi que não era aquele meu futuro. Aí o senhor foi para a filosofia. Hoje estaria cursando direito. Olha só. Mas vamos ver como é que fica o futuro. Professor Luiz Damo, como sempre fizemos aqui no Café com Letras, nós vamos dar uma pausa na abordagem de As Faces da Trova, Trovas Literárias, que é a pauta do Café com Letras desta semana. E de imediato vamos chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor recebendo aqui o professor escritor Luiz Damo. Eu vou pedir que o senhor, de forma breve, encare a câmera ali e proponha a quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura. Podem ser autores desconhecidos, clássicos, obras, enfim, que o senhor entenda que quem está em casa precisa correr atrás e ler também as dicas são com o senhor. Então, eu recomendo, nessa altura da história, lermos A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Inclusive, fazendo um pequeno adendo, nós estamos com um concurso literário em vigor sobre trovas literárias, referente Dante Alighieri e Beatrice, a musa inspiradora das suas obras. A Divina Comédia, entre outras, é interessante fazer essa leitura. Diga-se de passagem, a sua capa aqui contempla uma parte aqui da Praça Dante Alighieri. Exatamente. Então, tem uma lógica aí. O senhor vem repetindo esse formato de capa. Visualmente, eu lembrei lá de trás, breves alterações, mas enfim. Eu gosto de ressaltar a história. Dante Alighieri, por exemplo, a capa deste livro, que está aqui na praça central. Exatamente. Este ano comemora 700 anos de nascimento. Em 1321. Em setembro de 1321. Ou seja, uma grande figura na literatura mundial. Coloca o mundial, né? É, e um ícone da nossa cidade, está na região central. Então, fazendo um paralelo, resolvi colocar, mas um pequeno adendo ao título, As Faces da Trova, que eu ia mencionar. Por que As Faces da Trova? Porque nessa obra, eu contemplo algumas faces diferenciadas. Ou seja, se for olhar, tem algumas que eu... A primeira palavra da trova, ela termina a trova. É a mesma. Tem outra aqui. A primeira e a última palavra do primeiro verso, é o contrário da primeira e última palavra do quarto verso. Esse critério de métrica, ele veio do senhor mesmo, ou tem um embasamento teórico, no sentido da, a trova precisa seguir assim? Eu lembro agora, embora façam, já faz muitos anos, do nosso último bate-papo, claro, nos encontramos, a parte do Café com Letras, mas na gravação do último livro do senhor com o qual eu tive contato, eu lembro do senhor muito rigoroso também nesses aspectos da métrica, da rima, da quantidade de sílabas. Nesse caso agora, quando o senhor se propõe a variar formatos, as faces da trova ficam implícitas ali, digamos, o leitor mais desavisado vai ler de forma corrida, mas aquele que observar melhor vai perceber, ah, aquele tentou fazer isso e tal, e o senhor clareia aqui. Existe um embasamento teórico ou é um exercício seu mesmo? Eu entendo que a trova tem que ser feita assim, portanto estou fazendo. Não, esse modelo é particular meu. Eu que resolvi, dentro desse tempo de afastamento, eu resolvi alterar, não é alterar, porque a trova literária não exige isso, não exige. Eu resolvi trabalhar as palavras dessa forma. Mas permite a versatilidade. É, e mantendo, mantendo todas as normas, as regras pertinentes à trova, porque a métrica não fui eu que criei, ela é radical. Bem, então no seu tempo de confinamento, boa parte, no auge da pandemia, se dedicou a estudar os formatos e nos brindar aqui com essa portentosa obra. E eu tenho muito a agradecer, inclusive, já ressaltando, agradecer também à Lei Aldir Blanc, que me patrocinou essa obra. É verdade. É muito importante. Lei Nacional de Incentivo ao Cultura. Exato. Então, cabe a mim fazer essa ressalva, que se não fosse isso, eu não conseguiria. Então, eu agradeço profundamente. Professor, nós estamos na reta final do programa. Quando o entrevistado é bom, o tempo flui. Eu confesso ao senhor que não sou dos mais especialistas em trovas literárias, longe disso. Mas tive contato com o seu livro aqui, como sempre fiquei encantado, com o capricho da escrita. Isso para um jornalista, principalmente no meu caso, que me dedico mais ao jornalismo letrado, embora presente os programas aqui. Mas eu sou muito da área do texto, realmente, então me senti provocado. E até peguei algumas dicas aqui que eu vou aproveitar nas minhas redações, nos meus textos. Eu gostaria que o senhor recuperasse algum ponto que não tenha ficado muito claro. Nós conversávamos antes da entrevista entrar no ar, digamos assim, a nossa gravação, o nosso bate-papo propriamente dito. O lançamento oficial está previsto para o final do ano, mais no período de feira do livro. Mas a obra já está disponível nas livrarias, por isso que eu usei esse termo. Uma obra que está divulgada, mas não lançada oficialmente. Até se o senhor pudesse recuperar um pouco disso. Sim. Devido também a toda essa panorâmica da pandemia, Então o livro foi liberado pela gráfica desde janeiro. Desde janeiro ele está disponível. Então ele se encontra na livraria, se eu posso mencionar. Claro, pode citar, sim. Fica na livraria do Maneco, à disposição do leitor. Porém, o lançamento oficial, eu costumo dizer oficial, né? Porque ainda não ocorreu, devido ao problema, e eu devo fazer, no dia 5 de dezembro, às 4 horas da tarde, no domingo, aqui, eu digo aqui, na Feira do Livro, na 37ª Feira do Livro, porque ainda não sabemos até lá se vai haver de forma tradicional. Ah, provavelmente sim. Provavelmente sim, acredito que estejamos com um cenário mais flexibilizado na medida em que avance a vacinação. É. Apesar de que o anterior ficou um pouco prejudicado. Este é o sentimento que todos alimentam, inclusive da minha parte, né? Então eu estou divulgando dessa forma. Então em 5 de dezembro, às 4 horas da tarde, o senhor lançará o livro, depois tomaremos um vinho. Perfeito. E eu desejo uma boa leitura ao leitor, inclusive aceito críticas, sugestões, gostei disso, não gostei, podem criticar, mas podem ter certeza, que em todas essas trovas, ela contém um fundamento de verdade. Então mais uma vez eu quero lhe agradecer. Foi uma honra. Eu também lhe agradeço. Muito obrigado à TV Câmara. Muito obrigado a todos. Espero que o senhor tenha fôlego para nos entregar aqui outras 400 e tantas páginas, para retornar aqui. Já fico com o convite. Eu imagino que o senhor esteja produzindo algo. Pode ficar com toda certeza, que já existe sim, porque o meu objetivo era ultrapassar 10 mil trovas. Olha só. E já cheguei nas 11 mil. Então tem outras obras vindo por aí, só depende de tempo. Então já fica o convite aí dentro dos próximos meses, que o senhor retorne. Então imagino que o lançamento aqui no final do ano, em 2022 teremos novidades e o senhor estará aqui contando para nós. Esse é o nosso anseio. Então mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar então com o professor e escritor Luiz Damo, ele que nos brindou aqui com As Faces da Trova, Trovas Literárias, obra já divulgada e disponibilizada nas livrarias aqui em Caxias do Sul, mas que será oficialmente lançada na próxima Feira do Livro até o final deste ano. Mais uma vez, convido a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho